Essa bitch tá no laudo, acho que ela é quevral Bloco de cena é minha calça, guarda esse cash no Epau Joga o diamante mais caro na B, ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim e do meu time, ela quer olhar minha tatuagem Essa bitch tá no laudo, acho que ela é quevral Bloco de cena é minha calça, guarda esse cash no Epau Joga o diamante mais caro na B, ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim e do meu time, ela quer olhar minha tatuagem Posta meu som no Stars, mostra pra Nicole Bals Cê tá pagando de mal, já matei o lobo mau Bala com bala no wall, peguei um Weezy na block Mano eu só pulo esse pó, vou ser criado com a vó Juntos malote monta na hornete, jujo no rosto e glock na cintura Vira na esquina e se esconde no beco que é estreito não tem espaço pra viatura Ninja bandido, vê cê não esquece, pega esse quilo, deixa entregue Leque portando, só novo Margiela, pode tentar mas cê nunca me pega Entro na vila comigo sem medo, mano passaram pra cá logo cedo Mano cê sabe que nunca fui pego, que faço por mim, nunca quero exemplo Deixa que isso tudo se resolve, quem que disse pra mim que isso nunca pode Pega o bloco, junta tudo com malote, quem não gosta disso mano se explode Passa meus sonhos no stories, mostra pra Nicole Balls Cê tá pagando de mal, já matei o lobo mau Bala com bala noitem, já cansou de Balmain Só uso a marca do spa, estou da minha gang também Essa bitch holandesa, bloco de cem na minha mesa Bete a corte na malete, próximo ano eu cê tenta Existe a perda, mais um Swag, 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 swag Sete, 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 snap Sente, pede, pede, pede Feça, 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 feça Claro, 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 claro Claro, 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 claro Claro, 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 claro Se compete no Camaro Tudo, 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 pá Tudo, 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 pá Olha pra mim copiar isso aqui Olha pra mim tentar fazer melhor Mano eu to brabo e sem fazer disso Olha essa bicha por tudo no wall Fez uma story marcando...